Pelo visto o dinheiro caiu na conta E se cai na conta é porque alguém pagou Me encomendaram a morte de uma garota Só pode deixar quanto hoje fui seguro Gostei da proposta, achou que tô interessada Mas não me chame, dizei nem de novo, pois me casei Sou fustiguro e agora que deixe claro A oferta que me deu, aceitarei Eu nunca tive energia amaldiçoada Então pra minha própria família eu não era nada Foda-se o clã Zenith E se foda a porra toda Eu não vou esquecer do passado e nem dessa cicatriz Mudei a visão que eu tinha do mundo E agora eu vivo só por mim A fase 1 no plano foi iniciada Eu vou cansá-los esgotar totalmente Sua mente santa Eles tão acostumados a lidar com mercenários Mas quem vai enfrentar agora é o assassino Tudo o que eu faço é só por mim Se eu for bem barato Ouça a pensar todo sumir Não adagam esse mundo que tem a valor Eu sou um nicho que mato outros deixos por dinheiro Se você for caçado doce pro seguro E ainda só mais um Um assassino de penteiras Como não sente minha presença racho que já me adjantei Com espada no seu peito e ainda consegue falar Cê não se lembra quem sou? Relaxa tá tudo bem Primeiro embala em seu orgulho e agora sua garganta Se a Toro Gojo já tá morto, quem é o próximo? Eu tô meio enferrujado então faz fila Bonito papo furado, desculpa interromper Mas com uma bala na cabeça Missão cumprida O que treinado meus cinco sentidos são melhores que o das todas as pessoas Eu acho engraçado como cês conseguem perder por um primata que luta rapor Agradeço a seu poder pois graças a ele você não vai morrer que nem seu parceiro No placar tá dois pro primata Terceiro pros venceros Sério não acredito que você ainda tá vivo Mas não tem problema eu consigo te vencer Segundo round O que que é isso? Eu não estava contando com esse poder Esse poder Então eu vou mesmo morrer Eu sabia que cê tinha alguma força, uma arma secreta Mas sou um cara orgulhoso então quis pagar pra ver E por culpa desse orgulho de merda Eu vou morrer Eu nunca valorizei ninguém além de mim Então eu acho justo que tenha acabado assim Eu não toquei para me redimir Mesmo que esse seja o fim Pois são suas últimas palavras que eu não tenho Eu não tenho No fim lembrei do mergume e da minha mulher Meu filho vai ser vendido daqui a três anos Então decida e faça o que se quiser Tudo que eu faço é só por mim Eu sou bem pago Eu posso até essa touro sumir Não há nada nesse mundo que tem a falar Eu sou um lixo que mata outros lixos por dia E você foca sempre o doido por seguro E não está mais um Um assassino de penteceras Prontaram trazer meu corpo de volta Mas eu não fumo no comum e adivinho o que aconteceu Não é o seu neto que tá no comando agora A alma perdeu o profundo Mas quem controla aqui sou eu Máquina feita pra assassinar Uma vida unicamente pelo instinto Escolho pra brincar Quem vai saber lutar Você talentou Estou garoto Você vai brigar comigo Lutando contra o meu filho Me lembrei que eu vendi Afinal ele tinha talento diferente de mim Acho que fiz o que era melhor pra você Então seu nome é Fuxiguro e não Zenin Mas parabéns É sorte só eu saber Pra não matá-lo eu escolho morrer aqui Tudo que eu faço é só por mim Eu sou bem pago Faz até essa touro sumir Uma saga nesse mundo que tem ao valor Eu sou um nicho que mata outros nichos por dia Se você vai gastar do monte por seguro Se você vai gastar do monte por seguro Se você vai gastar mais um Pra um assassino de venceras